E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Nossa, tá um frio danado aqui. E a gente tá aí no Mercadona pra poder mostrar pra vocês quais os produtos que a gente acha mais interessantes do Mercadona. É, o Mercadona é um mercado espanhol muito popular aqui. Tudo da marca deles é bom, né? Tudo. Eles têm uma marca que se chama Acendado, que é produto próprio, né? Seria a marca branca deles aqui. E a gente tem alguns dos produtos aqui que a gente gosta bastante e sempre volta pra comprar, né? E como a gente passou num lugar, estamos com uma sacolinha aqui, tem que deixar no armário, né? É, esse armário aqui você não tem que pôr moeda, graças a Deus. Não precisa pagar? Não, porque a gente nunca tem, né? Vem aí, ó. Pula dentro e fecha. Já era a chave na mão. Primeiro produto, Renata. Hoje é a bolacha. Bolachinha, ó. Essas bolachas são bem gostosas. Essas bolachas aqui, por incrível que pareça, tem até um trocadilho, ó. Rebuena. Chama Rebuena a bolacha, ó. É um e trinta, ó. É. Não, e falar pra vocês que essa bolacha aqui, quando a gente chegou, ela era menos de um euro, viu, gente? Era oitenta centavos, né? Ela era oitenta centavos esse pacotão, não era? Cêntimos, centavos. É, cêntimos, né? Mano, sempre tem alguma pessoa muito pesada que fala, aí são cêntimos, não são centavos. Gente, pra bom entendedor, meia palavra basta. E a gente veio comprar um docinho, ó, desses daqui. Ó, esse já é outro produto que a gente adora daqui, que é essa trança. Que é do mercado mesmo, né? Que é do... é, docendada, é feita aqui. É muito gostosa. É uma trança, ela é tipo uma massa folhada, vamos dizer? Não é folhada doce? É uma massa folhada, assim. É, né? É, bem gostosinha. Bem molhada, bem úmida. Sim. Não dá pra ver. Mas tá R$7,50. Tá R$7,50 dela e a gente costuma levar, tipo, de sobremesa, né? É, sobremesa. Mas, ó, eles têm bastante coisa que eles mesmos fazem. Então, aqui é a opção pra quem quiser levar um bolinho pequenininho pra um aniversário, uma torta, tá vendo? Esse red velvet deles também é bem gostoso, tá? Esses danones proteicos são muito bons. Isso aqui, pra mim, parece danoninho. Sim, parece muito. Lembra muito o danoninho danoninho mesmo, né? Exato, é bem gostoso. Tem vários sabores, ó. R$1,75. A gente gosta mais é o do de morango, tá, gente? Então, ó, deixem anotada a dica aí, ó. R$1,75. Ó, a Rê acabou de pegar esse iogurte aqui, que são aqueles iogurtão de litro, tá vendo? O da marca do Acendado, é muito bom, da marca do Mercadona, né? Tá R$1,55. Também é outra coisa que era menos de um euro, cara. Era tipo R$0,85, sabe? Se foi subindo, subiu bem. Outra coisa que só compramos aqui também, né, Rê? Banana. Banana a gente gosta de comprar aqui por causa do preço, né? Não tá muito barata, não. É, ó, ela tá R$1,45 o quilo. Você pega o quanto você quer, lógico, mas já foi R$0,90, lembra? Nossa, sim. Mudou muito, né? E outra, aqui você sempre tem que usar a luva, né? Pra poder pegar as frutas. É obrigatório. Eu já pego já logo com a sacola e já... E desde sempre, não é por causa da pandemia, não, gente. Desde sempre você precisa pegar a luva pra poder pegar os alimentos aqui, entendeu? Aqui atrás do Pilar tem outra coisa que a gente gosta muito. Por quê? Porque eles têm uma variedade enorme. Então você tem o clássico, a chocolate, tá vendo? Barra de chocolate. Tem o clássico, tem um com amêndoa, tá vendo? Então esses chocolates aqui lembram muitos chocolates de marca mesmo, tipo Lacta, Nestlé e tal. Porém, ele tem um preço muito melhor. Olha isso, R$0,85. Então, tipo, com o que você gastaria em um chocolate da Nestlé, por exemplo, você compra duas barras da marca deles. Outra é o sorvetão também, né? O sorveto de baunilha deles é muito gostoso mesmo. A baunilha deles é baunilha mesmo, né? Aqui tem um quilo, ó. É R$2,20. É bem baratinho. E aproveitar que aqui do lado tem esse de coco. Ele vem no coco mesmo, né? Vem no coco, gente. É muito cremoso, muito gostoso. É R$2,40. E do lado já tem o mochi de coco, gente. Isso aqui. É surreal de bola. É muito bom. Vamos levar. Não vou mudar de comer. É melhor. Você deixa, você tira ele do freezer uns 5 minutinhos antes de comer. Parece um bombom. Uma delícia. Tá aumentando o nosso carrinho aí, ó. No fim, a gente veio só pra buscar uma trança dessa daqui. Eu não. Eu já vi com algumas intenções. Você veio com segundas intenções, então, hein? Todos os produtos que a gente tá mostrando pra vocês são produtos que a gente realmente tem o costume de comprar aqui, turma. E esse daqui é o meu preferido. Por quê? Porque é aquela coisa rápida pra gente ter na geladeira. A pizza da marca do acendado, ó. Ela é muito melhor do que qualquer outra pizza de qualquer outro mercado, entendeu? E o melhor, eles têm essa pizza aqui, ó. Que ela é a média, né? Eles têm essa pizza aqui. Que elas são duas pequenas que, num total, sai o tamanho de uma média dessa. E eles têm essas big aqui, ó. São pizzas muito maiores. Então, a variedade de sabores dele é ótima também. E a que a gente mais gosta é essa daqui, ó. De frango, tá vendo? Então, esse é, sem dúvida, o meu item preferido do Mercadona. A pizza. Eu gosto bastante do macarrão de lentilhas que eles vendem aqui, ó. Ah, ele é muito bom mesmo. Ele é o vivo de dieta. Não leva farinha, né? Não tem farinha. Não, é de lentilha. Só lentilha mesmo, né? Exato. Então, eu costumo comprar bastante e fazer ali óleo. Adoro. Não, e a saladinha também, hein? Eu, às vezes, faço com salada, né? É, eu faço com salada, sim. Então, você tem, né? Ó, isso daqui é uma coisa que eu gosto bastante, bastante mesmo. Que são a soja, né, gente? Então, aqui tem essa dela desidratada, né? Então, o que a gente vai gastar? 1,85 ela. Então, o que eu costumo fazer? Pego a soja, deixo ela hidratar na água com shoyu. Por quê? Porque, às vezes, eu não ponho, eu não como a carne. Eu como a soja no lugar da carne. Então, você deixa com shoyu e orégano. Deixa ela hidratar. Puxar todo aquele líquido com esse sabor. Depois, você tira, espreme ela bem e faz na panela com algum legume e tal. Sério, fica com muito, muito sabor de carne bovina mesmo, entendeu? Aqui, ó, outro item que a gente gosta bastante são os humus daqui, gente. Então, eles têm o humus tradicional deles, né? Porque esse daqui é o clássico, tá vendo? O potinho do humus clássico tá 1,20. Pra molhar o palitinho, pra passar no pão, ele é muito bom. Eles têm um com pimento, que o pimento... O que que é o pimento mesmo? Pimentão. Pimentão, né? Então, com pimentão, eu gosto muito que é pimentão, tipo pimentão doce. E eles têm esse daqui que é com azeite de oliva, gente, sério. Com azeitonas de calamata. Sim, acho que é por isso que ele tem um gosto. E esse aqui também é bom, esse iogurte grego, né? Sim, esse é muito bom, cara. Esse outro branco aí, ele é bom pra você comer com pão pita. Ou se não, você pegar aquele Rapidez, dá uma esquentadinha no Rapidez. Chega e dá uma molhadinha, entendeu? Fica a dica aí. Chegamos numa área boa e que, mano, todo mundo que mora aqui na Espanha, com certeza, acha também que os produtos do Mercadona de limpeza são ótimos, não são? Eu gosto. Eu gosto bastante também. Começar pelo cheirinho deles, gente. O cheirinho, não sei como chama, cheirinho? Fregaçuelo, limpa o chão, né? É o produto que você mistura na água pra poder limpar o chão. Qualquer um deles é muito bom. O meu preferido é esse daqui, que é o mais se assemelha ao pinho sol, mas também não é muito forte igual ao pinho sol que a gente usava no Brasil. Então fica aquele cheirinho suave na casa. É, fresquinho assim, né? Sim. R$0,95, sem falar o preço. Ah, é verdade, R$0,95, tá? Já ia esquecendo de falar o preço pra vocês aí. Galera, super, sem falar o preço. Ó, outra coisa que eu amo daqui do Mercadona é esse limpa-fornos, gente. É a melhor coisa que existe. Esse é muito bom, né? Você espirra no forno. Você ligue e deixa ele esfriar. Quando ele estiver morninho, você espirra. Cara, você passa o pano assim, ó. Não, não precisa nem fazer esforço, né? Nenhum. Isso daqui é vida. E é barato, R$1,30, imagina. R$1,30. É, pra quem tem chaminé, ó, lareira. Também. Esses daqui, ó, eles usam bastante. A gente começou a utilizar um tempo, mas parou. Isso daqui é pra você poder passar no chão. São paninhas, que nem aqueles paninhas da gente passar na bunda do nenê, pra poder passar no chão. Tem, ó, o desengraxante de cozinha. E aí eles têm vários, ó. Casa de banho, então, pra utilizar no banheiro também. Nos espelhos só. Esse daqui é só pra móveis, tá vendo? Então tem toalhinha pra absolutamente tudo aqui. Queria chegar nas buchinhas, pra poder mostrar as buchinhas. Daqui eles têm umas buchinhas pra cada coisa também, que é bem legal, né? É, eu tô procurando, mas eu acho que eles puseram do outro lado. Tiraram daqui, eu acho, né? O que que é isso aí? Ó, eu gosto bastante desse oxiativo. É tipo um Vanish, né? Da marca deles, assim. É do Bosque Verde, que é deles, né? É, na verdade, aqui, o Acendado é de comida. Bosque Verde são produtos de limpeza. De limpeza, exato. Eu gosto bastante. Esse aqui pra roupa branca, eu acho que funciona super bem. R$3,10, esse potão. Sim, e o Vanish é muito mais caro, né? É, nem tem aqui. Não tem. Aqui eles não têm muita marca de fora. Tudo que eles vão colocando de produto deles, que é bom, eles deixam só o produto deles e acabam tirando as marcas concorrentes, entendeu? Olha que legal, tem umas toalhas aqui, ó, que é pra atrapar o polvo. O que que é atrapar o polvo? É pegar o pó. Essa daqui é uma que você passa pra poder agarrar o pó, entendeu? E aí tá R$1,95, que é outra coisa legal pra ter em casa, né? Engraçado que aqui em Madrid fica cheio de pó, as coisas, né? Você vacilou com a janela aberta, né? Uma outra que é muito, muito útil e a gente gosta bastante é essa daqui, ó, borrador mágico, tá vendo, esponja mágica. Ela é tipo um doce de mocotó, inclusive. A Renata deixava, mano, na geladrão, no armário. Ele achava que era doce de mocotó. Mano, eu tava atrás de um docinho, eu abria, eu sempre pegava isso na mão e falava, puta, não é mocotó, eu queria um doce de mocotó, entendeu? Mas é bom, né, pra passar na parede. Você tem que limpar tudo. Na verdade, a esponja mágica é porque você pode limpar tênis, você pode limpar rodapé, parede, que risca, você molha ela um pouquinho, tira o excesso, passa, ela limpa. A parede, mano. Porque aqui na parte branca tem um produto, né? Ele tipo esfolia, né? É, pra limpar tênis é uma maravilha também. Então isso daqui é uma ótima, até pra levar embora, viu? A gente usa muito isso daí, por quê? Porque a cadeira fica encostando na parede, assim. Então a gente pega isso daí, passa, tira toda aquela marca da cadeira na parede, entendeu? Então, esse é bom. Da mão também, né? Essa daqui, ó, gente, pra limpar a banheira também é boa demais, cara. Eu compro essa daqui e corto ela no meio. E onde tá meu dedo, assim? Porque aí rende mais, entendeu? Mas pra limpar a banheira, essa daqui, ela tem uma parte que ela é mais áspera, também tem algum produto ativo aqui, que você não precisa ficar jogando muita candida. E do outro lado é um lado mais macio, que é pra limpar a louça, né? A louça que fala no Brasil também? Louça. Louça, né? A porcelana. Agora eu tenho uma dica pros cervejeiros que nem eu, ó. A cerveja, gente, a latinha da Mal tá R$0,69, tá vendo só? A unidade no pack, R$0,60. Ou seja, ela é R$0,69 se você leva ela sozinha e se você leva ela no pack, ela sai R$0,60. A cerveja do Mercadona, ó, é essa daqui. Ela é a clássica, tá vendo? Steinberg. Então essa cerveja aqui é a cerveja do mercado. Vou mostrar pra vocês a diferença de preço. Ela, a unidade, tá R$0,30. Solta mesmo. Então se a gente pegar uma latinha dessa daqui, solta ela tá R$0,30. E o pack com R$0,12 tá R$3,60, mano. Ou seja, vale muito mais a pena você comprar a cerveja do mercado. E eu posso garantir pra vocês que a cerveja é boa. Ó, esse salame do Mercadona também acho que é o mais parecido ao nosso, né? Sim. Não é igual, obviamente. O nosso italiano, né? Mas é igual, é o mais parecido que é esse Salsichon. Salsichon, né? 2,9. Outro que é muito parecido, não é, mas é parecido com o nosso requeijão. É essa crema suave aqui, ó, também. A gente sempre compra e é da marca Cendado, tá vendo? Não lembra muito, muito do nosso requeijão. Não, não lembra muito porque ele tem um gosto mais forte. A textura, assim, né? A textura é igual. É igual. É, tá R$1,15. Tem uns outros também, pra quem gosta de uns queijos um pouco mais fortes, ó. Camembert, tá vendo? Tem um viejo, ó. Todos esses daqui é pra poder passar no pão. A outra coisa que eles têm bom são os molhos, gente. Então, ó, o ketchup tá R$1,30. Esse tubão, e é o melhor ketchup que tem aqui. Ele é melhor do que o Heinz, com certeza. A maionese deles também é muito boa. E ó o tamanho do potão, tá R$1,40. Se a gente compara a Hellman, tá R$3,85, ó. Até queria mostrar mais molho pra vocês, mas tem um casal lá que eles estão inserando tanto, gente. Mas, enfim, fiquem sabendo que qualquer molho, barbecue, mostarda, ketchup, daqui do Mercadona, vale muito a pena. Uma coisa que eu amo daqui é a crema de quilabaça, que é abóbora, né? Abóbora e cenoura. Só tem ingrediente bom, não tem nada de conservante, nada de essas coisas ruins. E é um quebra-galho. Mas, às vezes, eu não quero cozinhar, eu faço isso daqui, ovo, poluca e tá ótimo. Joga na panela, né? R$1,70 custa, então. Você vai levar também. Pouco, eu já deixo lá, te reserva. Estou esquecida. O quê? Esse daqui, gente, parece o Rafaello, sabe o chocolate de Rafaello? Ah, é verdade. É igualzinho, é muito gostoso, é R$2,60, muito mais barato que o Rafaello. E tem ele em barra também, deixa eu ver se eu acho. Esse daqui, ó. Fuzião. É esse mesmo. Não é esse? Esse mesmo, é bem gostoso. É o Rafaello, é muito bom, né? Tem o Ferreiro Rocher também, que é esse daqui, ó. Tá vendo? É bem gostoso. Esse, o Ferreiro Rocher é R$3,25, o Rafaello é R$2,60. O Ferreiro Rocher tá valendo mais a pena, hein? Ó, é da marca da Sendado, tá vendo? Você não recomenda a marca da Sendado? Óbvio, você compra a Sendado. É muito bom, né? E tem novidade da Sendado que eu vou provar. É. Hora de passar no caixa, turma. Hora da dolorosa aqui. Muito bom vir no Mercadona, a gente gosta bastante do Mercadona, né? Hoje deu um pouquinho caro, a gente foi meio abusado. Quanto que deu a conta ali? R$35. R$35,00. Então eu peguei morango caro, uma trança que já é um valor mais alto, enfim. Tem produtos que são mais caros e hoje a gente veio e comprou mais produtos caros. Mas aí, saímos com sacolinhas. Comenta aqui pra gente o que você achou desses produtos, se você já foi no Mercadona, qual é o produto que você mais gosta do Mercadona, até pra gente saber e quando for poder provar também, né? É, e outra, o que vocês acharam dos preços, né? Dos preços também. É, comenta aí pra gente o que vocês acham. Da onde você tá vendo a gente? Tá mais barato ou tá mais caro da onde você mora, né? É, isso é bom. A gente quer ficar sabendo também. Vamos parar pra poder fechar o vídeo, porque caminhando tá difícil, carregando sacola, olhando pras câmeras, não tá dando. De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham desfrutado e a gente se vê no próximo vídeo aí, turma. Tchau! Tchau! Tchau!